Dado o início da segunda passeata de conscientização contra o câncer de mama em Jandar do Sul, dia 24 de outubro de 2014. A Casa São Paulo também, dando apoio. Irmãos Marconi, limitada. Cicred, cooperativa de crédito de Jandar do Sul, também dando apoio com seus funcionários e clientes. A Hiper Pharma, também dando apoio à conscientização contra o câncer de mama, com suas funcionárias. Também o Cicobi e a Cicobi são cooperativas de crédito, dando apoio à conscientização contra o câncer de mama. O estudo LIFE, também dando apoio na parte de Pilates e Estética, à conscientização contra o câncer de mama. Neste 24 de outubro de 2014. Jandar do Sul, Paraná, Brasil. Música 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 Ei, ei, o Coline só tá com o lacinho, mas já valeu. Valeu, irmão. Música 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 Faculdade de Jandar do Sul, Faculdade de Jandar do Sul, Distrito 4630, dando apoio à conscientização do câncer de mama. Música 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 Música